E como é que é pessoal, sou eu Savage, o vosso youtuber preferido, ou Simão E hoje trago-vos aqui a gameplay mais nojenta que eu já alguma vez tive na minha vida Hoje não é bem sobre a gameplay, mas a gameplay também serve E isto veio tudo a dar-se porque eu estava a me enervar um pouco Durante a minha livestream que vocês provavelmente ou não viram Em que nada me corria bem, só levava bolchete, etc, etc Então, o que é que eu decidi fazer? Bem, é noctown, não é? Deixa-me fazer aqui uma classe de break e a ver como corre Sem attachment, sem nada, só perks basicamente E acabei por ter uma streak de brutal, morri assim um bocado estupidamente Já não me lembro bem como, mas eu sei que foi assim um bocado à toa E podia ter tido a nuclear e fiquei um bocado triste até depois de não ter a nuclear Mas sinceramente, esta arma é completamente no skill E como viram pelo título do vídeo, a arma mais nojenta do Call of Duty de sempre E é, porque esta arma é no skill, um homem pode estar num head glitch E eu posso lhe dar hipfire de bem longe e simplesmente, tipo, basta ele estar mais ou menos naquela região Do leapfired, olha o bicho, boom, está morto, eu nem preciso acertar quase as balas É só, boom, 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 chegar lá e depois ainda por cima dispara super rápido E eu nem tinha extended mag nem fast mag Porque eu com extended mag e fast mag, esta arma destrói completamente Eu neste gameplay tive 60 kills, os meus times eram completamente horríveis E acho que ganhei o jogo 100 em 96 Acho que foi este jogo que eu ganhei 100 em 96 Ou não, não, se calhar pelo andar do jogo não Este jogo eu acho que deu uma gandatosa nos adversários Mas olhem para isto, olhem para isto, isto é ridículo Consigo matar os inimigos, de bem longe, eles nem têm hipótese nem nada E depois, claro que eu não me posso surpreender quando eu vejo inimigos A usarem isto em qualquer mapa, porque realmente isto funciona em qualquer mapa Basta estar um bocadinho perto e o inimigo morre, ele não tem qualquer tipo de hipótese E isto é mesmo a arma mais nojenta do Call of Duty, pessoal Mas eu hoje queria aqui também discutir um bocadinho o tema O Call of Duty ser um jogo um pouco no skill Porque realmente o é Mas também, por isso é que é um jogo de fácil acessibilidade Mas o M-Assist, essas coisas todas, que eu acho que não está mal Em termos do M-Assist, por exemplo É uma coisa que parece que, pronto, o Call of Duty torna-se um jogo demasiado fácil Eu comecei a jogar um jogo chamado Rainbow Six Siege Que vocês provavelmente já me ouviram falar Isto várias vezes Há uns tempos E é um jogo Olhem para isto Foi a estabelecer que eu levei Um bot que não me conseguia matar Assim que eu ponho o meu kinético O que é que me acontece? O Homem-Dime Headshot com High Caliber Mas pronto Estava-vos a dizer O Rainbow é um jogo sem M-Assist Que depende muito do conhecimento do jogo que vocês têm Que é um jogo que depende muito da vossa habilidade É muito skillful E eu acho que o Call of Duty está-se a afastar disso Com armas como esta Eu posso dar o wallbang Posso saltar Posso fazer o que eu quiser Com os adversários E é muito ridículo O que tem-se visto também bastante no World War 2 Até Que os jogos estão-se... O que se pretende Com estes Call of Duty mais novos É agradar aos noobs Agradar a esse tipo de jogadores E isso irrita-me Sendo que sou um jogador que joga Call of Duty Desde 2011 Portanto estão a ver há quantos anos eu jogo este jogo E irrita-me um bocado Jogar um jogo há 7 anos E simplesmente não conseguir destruir Como destruía antigamente Mas pronto pessoal Eu espero que tenham gostado aqui da minha rant Ficar um bocado chateado Afinal ficou 100 a 63 Mas pronto pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram já sabem Deem like Subscrevam o meu canal se forem novos Obrigado por todos os novos subscritores que têm aparecido E ativem o sininho para receberem notificações Sempre que eu faço um vídeo Ou ponho no meu live stream Fiquem bem e até a próxima